Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim, começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje é sábado, gente, sábado de aleluia, amanhã é domingo de Páscoa, já é parte da tarde, já são duas horas. Na verdade, pra gente é como se fosse bom dia, porque nós nem almoçamos ainda. Meu marido tá trabalhando, meu filho e minha e a Nora deram uma saídinha, não sei se foram lá na casa dela pegar alguma coisa, enfim. E eu estou aqui com a Laura, vou mostrar pra vocês aqui o nosso dia, o que eu estou fazendo, e uma coisinha que eu comprei também, que provavelmente vai estar aí no título, gente. É algo que eu comprei inspirado na minha amiga Elaine, quem me segue aqui há mais tempo já ouviu muito falar da Elaine. Foi a primeira inscrita que me mandou um recebido, tem vídeo aqui no canal, eu chorando muito, eu me emocionei muito. E a gente virou muita amiga, e aí no vídeo, na casa da inscrita, quando foi na casa dela que ela mostrou a cozinha, gente, eu tava escutando um barulhinho de água, assim, tão gostoso, e aí ela mostrou o que era a fonte. Gente, desde aquele dia, eu fiquei com muita vontade de comprar uma fonte, porque aquele barulhinho de água calma. E aí a Elaine às vezes faz alguma mudancinha lá na casa dela, e aí ela grava um videozinho e manda pra eu ver. E aí aquele barulhinho de água sempre, eu me dando aquela vontade de comprar. E aí eu criei coragem e comprei, gente. Então eu vou mostrar pra vocês, chegou hoje, eu fiquei tão feliz, vamos lá, vamos ver. Gente, eu acabei de arrumar minha cama, porque eu troquei roupa de cama, e aí eu deixei o colchão arejando, né? Aí eu arrumei aqui minha cama, passei o aspirador aqui no chão. Aqui, ó, da Laura também eu troquei, só não troquei a do Pedro, que é a do Pedro, eu troco na segunda. Porque, gente, o tempo começou a virar, e eu lavei a colchão de crochê que tava na minha cama. Aí eu falei, onde que eu vou pendurar isso, né? Olha só, gente, eu tô vendo essa parede aqui, esses quadros. Porque eu mudei esse aqui, que tava lá na sala, enfim. Aí geralmente o Luffy fala assim, os iguais juntos, e aqui estão os diferentes juntos. Eu já vi paredes de muitos quadros, e eles eram todos diferentes, molduras diferentes, assim, vários estilos, né? E eu coloquei aí porque era o que eu tinha, fui colocando, mas até que eu não tô achando ruim, não. Não precisa ser aquela coisa tão padrãozinho, né? Eu tô varrendo o chão, gente. Sabe por quê? Eu comecei aspirando. A almocinha da Laura tá aqui, ó. Ontem, gente, eu fiz macarronese com tomate, cheiro verde, azeitona, ovo cozido. E meu marido fez peixe, e eu fiz uma farofinha de ovos, porque na sexta-feira santa a gente não come carne, né? E aí eu fiz, e hoje, eu fiz aqui nessa panelinha aqui, ó, peitinho de frango e linguiçinha. Aí já tinha a macarronese e a farofinha de ovo, fervi o feijão, e fiz mais um pouquinho de arroz, que eu não sei se eles vêm almoçar. Enfim, gente, meu aspirador hoje, quando eu acordei, ele tava caído aqui no chão. Meu marido tinha tirado essa lixeira pra levar o lixo. Eu não sei se na hora que ele tirou, o aspirador escorregou, que esse aspirador tá sempre escorregando e caindo. Mas, gente, olha, ele quebrou. Quebrou a parte lá de baixo. Aí na hora que vai aspirar, vai rodando tudo. Eu vou ver se tem como colar. Se não tiver, gente, eu vou ter que dar um jeito de comprar, porque eu não vivo sem, gente. É uma coisa que eu uso diariamente. Então agora eu tô varrendo aqui, passando uma vassourinha, gente, que tá bem suja o chão ontem. Eu não fiz nada, é sexta-feira santa, a gente não varre, não faz, né? Então eu vou... Tô passando uma vassourinha pra passar um pano. Passei uma vassourinha no quintal. Meu marido só tem que catar umas folhas ali que eu juntei, pedi ele pra jogar fora depois. E lá tá a caixa da minha fonte, gente. Olha só que linda. Tem até que passar a mão aqui, ó. Gente, ela é uma fonte de pedra sabão. Eu achei linda. Eu comprei pelo Mercado Livre, mas veio um folhetim que eles têm uma página lá no Instagram, que é a Arte Nativa. É tudo artesanato em pedra sabão. Eu acho que é um artesanato mineiro. Olha que lindo, gente. Aqui em cima tá esse raminho aqui, que foi de domingo de ramos. Depois eu quero comprar umas pedras, umas... Sei lá, alguma coisa artificial, tipo suculenta artificial pra eu pôr aí, alguma pra decorar, né? Igual pão em aquário. Gente, eu tinha colocado ela... Aqui, quer ver? Vou virar devagar. Eu tinha colocado ela aqui. Nesse cantinho. Ficou tão bonito perto das plantinhas, nesse cantinho. Mas, gente, ela respinga muita água. Eu tinha colocado em cima desse vidrinho aqui. Mas foi pouco. Quando eu vi aqui, tava tudo muito molhado. E com o tempo, se ficar molhado direto, vai estragar meu móvel, né? E mesmo que eu tivesse um vidro, né? Teria que ser... Tô certo que o móvel é bem largo. Eu teria que mandar fazer um vidro e chegar ela bem pra lá. Porque mesmo assim ela respinga muito pra não ir no piso também, né? Aí eu acabei tirando dali e pondo ali. Né? Eu sei que ele é o cantinho meio que bar, mas não tem jeito. Eu não vou deixar estragar meu móvel, né? E mesmo aqui, gente, olha só. Como molha bem. Tá vendo? Mas aqui é vidro. Aí não tem problema. Por quê? A gente foi regular menos, né? Pra espirrar menos. Aí quase não faz o barulhinho da água. Aí não faz sentido, né, gente? Porque o interessante é... Eu comprei por causa desse barulhinho de água aqui. Ele acalma. É muito gostoso. Olha que delícia, gente. A gente sentada aqui, olhando pra natureza e escutando esse barulhinho. Ela é muito bonita, ó, de pedra sabão. É muito bonita. E ela veio completa, né? Com a bombinha, a mangueirinha, tudo. Só colocar aí, colocar água e ligar. A bombinha tá ali atrás. A bombinha tem que ficar submersa. Então, tem que ficar de olho, né? Pra estar sempre completando a água. Porque com isso que respinga, ao longo do tempo, vai dando uma diminuída. E também, né, tem que tirar pra lavar. Não discuta, gente? Nossa, muito bom. Tô muito feliz. E é isso. Aí a caixa tá lá pro marido também colocar no carro e já levar pra lixeira. Tem um monte de folha lá na frente, ó. Que Laura e eu varremos o quintal todo. Tá lá. Tem que jogar fora. Mas aqui tá tudo limpinho aí fora. E a casa, gente, eu vou passar uma vassourinha. Ah! Cheio das novidades. Eu coloquei aquela flor de maio ali. Naquele macramê. Aí eu coloquei o pratinho embaixo. Porque aí eu molho isso um pouquinho, né? Porque, gente, essa flor de maio tava lá fora. E ela tava ficando feia. Agora ela já tá começando a ficar bonita. Essa flor de maio era da minha mãe. E ficava pendurada aqui antes de fechar. Antes de quebrar a parede. E aí, gente, eu coloquei ela lá na área gourmet e ela sentiu muito. E assim, a flor de maio, além de que ela era da minha mãe. Maio é o mês das mães. E ainda por cima era aniversário da minha mãe e maio. Aí eu trouxe ela pra cá. Que eu vi que ela precisa de luz. Né? E vamos ver aí. Mas não posso. Eu acho que eu tava molhando muito também. Então vamos ver se ela vai adaptar. E assim, ela não cai tanto. Aparece muito do macramê. Mas o macramê é tão bonito, né? Que não tem problema aparecer. E do lado de cá, a mesma coisa. Olha o que eu fiz, gente. Eu coloquei essa jibóia, ó. Que eu comprei há um tempo. Tava na lavanderia. O que que acontece? Ó, o macramê é lindo. Ela, daí a pouco, começa a pender. Aí vai cair igual a outra. Então eu preferi colocar aí. Que já vai acostumando no lugar. E eu não achei feio aparecendo o vaso e tal. Porque o macramê é muito bonito, né? Então assim, não achei que ficou feio. Então ela já vai pender aí. E a peperomia? Vocês vão me perguntar, né? Eu até gostei também de ter tirado a peperomia. Que ela não tava bonita. E também, gente. Abriu bem ali. A gente consegue ver. Não é uma coisa que tava muito verde e eu tirei. Aqui, que eu tirando, continua muito verde. Porque a minha paisagem ali é tudo muito verde. Então até abriu mais lá pra fora, né? Então eu gostei. E aí ficou bonito que ficaram as duas com o macramê. Não tinha como eu colocar na peperomia. Porque ela já tava muito cheia, né? Senão ia quebrar. E ficou aqui também, ó. Com o macramê. Tinha uma peperomia aqui. E aquela lá. O que que acontece? Eu tava vendo, pesquisando a respeito da peperomia. Aqui, gente, ela não tava recebendo muita luz. Eu tava começando a sentir. E aquela de lá já tava bem feinha. Então, olha onde que eu coloquei, gente. Eu coloquei lá na lavanderia. Ignorem roupa no varal, gente, que eu troquei, né? Roupa de cama. E como tá... Como tá meia sendo chover, eu tirei. Eu pendurei aqui dentro. Olha, essa coxinha aqui, olha. Conforme vai lavando. Porque ela era minha, gente. Quando eu era criança. Então, já viu, né? Já tá velhinha. Vou até dar uns pontinhos pra não perder ainda. Olha, eu coloquei a peperomia aqui. Estão vendo? Porque recebe bastante claridade da clarabóia. Ó, como esse dólar aqui deu super bem. Eu acho que a peperomia vai dar também. Inclusive, de eu ter trocado ela. Já pré-cá, elas já estão ficando mais em pézinhas. Tá mostrando que tá mais bonita. Essa aqui, ó. Tava meio murcha, gente. Então, eu vi que a peperomia não tem que molhar tanto. Eu tava molhando muito. Porque ela é um tipo... Você vê pelas folhas dela. Ela consegue guardar muita água. Então, assim... Eu tenho que ir colocando o dedo. Na hora que eu ver secou, eu molho. Eu não tenho que ir ensopando o solo. Enfim, então... Eu achei que ficou bonita. Gente, ela não atrapalha em nada aqui. Tá? E... Eu acho que ficou bonita a gente vendo daqui também. Ficou meio que ali meu jardim de inverno, né? Porque como tem aquela clarabóia. Eu gostei, gente. Eu acho que ela tá começando a... A gostar também. Porque recebe bastante luz. Eu coloquei a peperomia ali. Lavei o quintal todo lá fora. Aqui tem uns chocolatinhos que o meu marido e o meu filho compraram. Eu encomendei o ovo de Páscoa com a minha vizinha. Ó, o tempo tá bem estranho. Tá bem... Tá meio que carregado. E é isso, gente. Eu separei uma massa. Vai comer, Laura. Essa massa aqui de... Massa pronta de chocolate. Eu ia fazer bolo de cenoura, gente. Pra amanhã, domingo de Páscoa. Mas já tem essa mistura aqui. Eu vou fazer um bolo de chocolate. Pra amanhã. Pra gente... Tomar café da manhã, né? E aí depois já vou começar a organizar a mesa. Pedir a Laura pra colocar as capinhas de coelhinho no suplá. Enfim, já separar pra amanhã. Gente, a minha irmã é muito engraçada. A minha irmã já tá com a mesa dela lá. Já colocou tudo na mesa. Já me mandando foto. Já me pedindo dicas lá. Que ela sempre esquece as regrinhas ali. De que lado é isso, que lado é aquilo. Ela não tá ansiosa não, né, gente. É só amanhã, mas ela já tá colocando lá pra ver. Porque gosta tanto, né? Eu acho que eu só... Eu já coloquei uns dias atrás. Já fiz mais ou menos um ensaio do que eu quero fazer aqui. Enfim, gente. E eu só... Acho que eu ainda só não coloquei. É porque a gente vai usar a mesa, né? Ela como colocou na mesa da sala dela. E no dia a dia eles acabam comendo na mesa da cozinha. Então já dá pra deixar. Enfim, gente. Muito bom, né? Esse barulhinho. Tô encantada, gente. Sabe aquela coisa que você compra e fica super satisfeita? Foi isso e foram os macramês também. Porque é tão artesanal, é tão bonito, né? Eu gosto de tanto. Gente, eu tirei aquele quadro que tem aquela flor. Não sei se é um girassol, né? Que é amarelo dali. Coloquei aquele lá. Ai, quase que eu caí aqui. Porque já tá começando a esfriar. E eu já tô pensando na minha decoração aí de outono e inverno. Aí eu quis colocar aquilo ali. Eu achei que traz mais essa coisa assim do outono e inverno. Por isso que eu tirei. Também porque eu gosto de mudar, né, gente? Aí eu coloquei aqui, olha, esses livros. Não sei se eu mostrei em algum vídeo. E são uns atlas, uns livros tão bonitos. Não reparem, a mesa tá toda marcada. Porque a Laura tava aqui, ó, fazendo as coisas aqui nessa mesa, precisando tirar o pó. E aí eu coloquei assim com esse negocinho que tinha. Que em um vídeo que ainda vocês vão ver, que vai pra meio da semana pro canal, eu tinha colocado lá no meu quarto. Mas aí eu achei que ficou tão bonitinho ali, olha. Tá usando muito livro assim, na mesinha de centro, com uma pecinha em cima. Então eu coloquei aí. Gente, eu tô sempre revirando um trem e outro, né? Não adianta que eu sou dessas, eu gosto. Já tô aqui super pensando nas decorações do outono e inverno. Vai vir novidade por aí. Tá bom? Então agora, gente, eu vou almoçar e depois terminar de passar uma vassoura na casa e um paninho. Pra poder amanhã, né, domingo de Páscoa, tá tudo ok. O tédio tá ali, uma preguiça só. Já é noite por aqui. Já estou de pijama, bem tomado. Fizemos um bolo, o bolo não cresceu muito não, gente. Não sei o que aconteceu, não sei se a forma era grande. Porque ele não solou, eu acho. E aí o marido trouxe agora. Isso é o que, Edu? Esse, ah? Esse salgado. Não sei. Ah, tu pegou lá, mas tu não sabe o que é, não? É croquete, será? Não sei. O marido trouxe. Trouxe umas pizzas. Banha pra amanhã, já tiramos. E o bacalhau que eu tô trocando a água. E esse é o Pedro. Não, meu nome é João. Nem o João Pedro, é só Pedro. Pedro e Eduardo. O marido está aqui fazendo contas. Lola está ali de banho tomado. Porquinha. Agora não tá porquinha, agora tá seriosa. Agora tu que tá porquinha, que ainda não tomou banho. Estão ali, os dois. E é isto. Agora eu vou fazer um brigadeiro pra jogar em cima do bolo. Vou fazer um brigadeirinho rapidinho pra jogar em cima do bolo. Tô lavando ali a toalhinha da Lola e o roupãozinho, que eu dei banho nela. E é isto. Bom dia. Feliz Páscoa. Hoje é o dia seguinte. E eu tô falando baixinho, que ainda tá todo mundo dormindo. Só o marido, eu e dona Lola estamos acordados. E aqui está nossa mesinha de Páscoa, gente. Eu fiz, assim, um tema mais religioso mesmo, pro sentido da Páscoa, né? Que é a ressurreição. Coloquei aqui esse trigo. E essa é sempre viva. E aqui tá meu sírio pascal. E ali as uvas, né? O trigo representando o pão. E a uva representando o vinho. Aqui eu coloquei essa plaquinha. Ele vive feliz Páscoa. E um coelhinho, né? Pra trazer essa coisinha mais lúdica. Ó. E está assim. Eu coloquei isso pra dar uma corzinha. Guardando por baixo. Esse aqui é de poá azul com branco. E esse de verdinho com branco. Ó. E aqui eu coloquei já algumas coisinhas. A gente vai pegar aqui mesmo, ó. Falta só colocar o pão e o queijo. A dona Lula já está ali fazendo muita bavinha. Ontem ela já tomou banhinho, tá serosa. Prendeu o pelinho dela. Marido já está pondo o café pra coar. Né? Bom dia aí. Feliz Páscoa. Feliz Páscoa a vocês todos aí. Que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês. Agora eu vou fazer aqui um cafezinho. Ó. Esse pôzinho de café. Pimpinela. Adoro. Pimpinela. Pimpinela. Patrocina aí, ó. Estou fazendo propaganda. Gente, aqui estão os ovos que eu encomendei. Pra cida. Cida é a mesma que faz os meus bolos aqui de casa, salgado. Esse aqui, ó. É de brigadeiro com morangos. Do Pedro, da Laura. E esse aqui é o meu de ninho com Nutella. A gente vai um experimentar do outro, né? O marido não gosta, nem quis pra ele. Né? Ele não gosta. Eu tenho aí, né? Ele vai, ele compra umas barrinhas de chocolate, os negocinhos assim, aí ele vai beliscando. E é isso. E o meu bolinho, agora já vamos dois brincar. E o meu bolinho, o bolinho que o Pedro que fez. Eu acho que solou, gente. Mas eu fiz um brigadeiro, já vi por cima. E bicho. Gente, só pra vocês ouvirem esse barulhinho, tão relaxante. Dona Lu, olha aí. Eu já arrumei aqui, todo mundo já tomou café. E eu já deixei aqui esquematizado já a mesa do almoço. Só falta pegar os talheres, que eu esqueci. Agora que eu tô lembrando. Como eu não sabia que minha nora ia ficar aqui, vocês viram no vídeo de comprinhas e tal, que eu só tinha comprado quatro desse prato. Depois eu quero comprar mais dois, pelo menos ter seis, né? Mas aí pra comprar mais dois, vale mais a pena eu comprar na loja física. Porque pra comprar dois e pagar frete não compensa. Então vai demorar um pouquinho, né? Até as coisas normalizarem aí mais. E aí o que eu fiz? Eu misturei dois pratos brancos, ó. Coloquei três transparentes. E dois desses branquinhos assim, ó. Ficou ótimo também. Agora eu vou pegar os talheres. Aí como eu tirei de lá já as coisas do café, aí eu passei os coelhinhos pra cá. Porque a comida, gente, eu vou deixar ali mesmo. O pirex de bacalhau, a forma com a picanha. Depois eu mostro pra vocês. Eu vou deixar ali em cima mesmo da bancada da pia. Aí a gente serve lá e traz pra cá. É pertinho também, né? Mas ficou assim. Agora eu vou pegar os talheres. Coloquei, gente, os talheres. Olha, eu coloquei esses rosinhas. Porque tem rosinha, né? E coloquei azul. Olha que fofinho. Eu misturei rosinha com azul, ó. Fui intercalando. Um rosa, um azul, um rosa e um azul. E como são cinco lá, ficaram dois azuis, ó. Eu acabo assim quase não usando esses talheres rosas e azul. Porque eu até esqueço, né? E ele, como tem rosa, tem azul aqui. Então eu achei que ficou bonitinho. A Laura, gente, a gente tinha feito um monte de casquinha de ovo já há um tempo. A gente foi juntando, pintando. Um dia eu fui mexer e tal. Caiu, quebrou quase tudo. Aí só ficaram esses dois aí também bem quebradinhos. Mas aí eu botei assim pra decorar, né? Então a nossa mesinha já tá arrumada, né? O almoço tá, assim, a gente tá fazendo, mas ainda é cedo. O almoço hoje acaba saindo mais tarde. Tá bem fresquinho lá fora, gente. O arzinho já tá bem diferente. O bolinho, ó. Tava até gostoso. Deu uma soladinha, mas tá gostoso. Gente, eu acabei de comer muito. Mais do que eu deveria, sim. Esse aqui, gente, é de Ninho com Nutella. Tem noção? É muito gostoso. E esses aqui são de brigadeiro. Mas é muito chocolate. O da Laura, ela nem tocou. Esse aqui é do Pedro. E o de Ninho com Nutella é meu. Na verdade, não é meu. É pra gente um prova o do outro, né? Até depois eu vou ter que colocar na geladeira. Porque tem morango e tal. Acho que se deixar fora, vai estragar. A gente não vai comer tudo num dia, né? Aí depois eu vou ter que dar um jeitinho de pôr na geladeira. E é isto, gente. Agora eu vou apagar essa luz aqui. E o almoço tá lindo. Já tá um pouco adiantado. Já cozinhei a batata na água do bacalhau. Bacalhau, né? Cozinhei depois da batata. O marido vai pegar pimentão. Que eu tô sem o pimentão. E já separei tomate, cebola e a azeitona. E é isso. E a picanha por conta do marido. Gente, quem não me segue no Instagram, me segue lá. É Dani de casa, é underline, dona de casa. Não sei se vocês estão me ouvindo, porque meu marido tá fazendo barulho. Eu tava aqui sentado agora vendo uns vídeos que eu postei lá no IGTV. E aí veio a nostalgia e eu até chorei. Então quem não me segue vai ver lá, que eu posto bastante coisa lá. E quem me segue aqui há muito tempo sabe que o meu marido é assim. Ele é doido. A gente planeja uma coisa e ele revira tudo. Ele ia fazer a picanha no forno. Mas agora o tempinho melhorou, tá até mais quentinho. Ele resolveu o que vai fazer na churrasqueira. Só que ele vai fazer na churrasqueira grande que a gente não usa há muito tempo, gente. Muito tempo, porque essa churrasqueira é gulosa. É bom pra quando tem bastante gente, senão vai muito carvão. Mas hoje ele quis usar, tá aqui limpando, porque tá muito tempo parado. E aí eu acho que eu vou ter que trazer minhas coisas. A mesa que eu arrumei lá, vou trazer pra mesa aqui de fora. E eu ainda nem terminei de fazer o meu bacalhau. Ele tá aí, gente, ó. Tem até teia de aranha. Ela tava... Muito tempo que a gente não usa, porque é bom quando tem muita gente, né? Mas aí ele falou, ó, a gente acaba que tem e não usa. Então hoje ele resolveu o que quer usar. Aí ele vai fazer a picanha. Ó o tempo, já melhorou bem, ó. Aquilo lá é o roupão da Lola, ó. Toalhinha de banho que eu lavei ontem. Aquilo lá, roupinha, dá pra aproveitar pra secar. Alho que a gente comprou, deu umas espirradas de álcool. Agora eu tenho que tirar dali. E aquela churrasqueirinha velha de guerra, ele falou que já tá muito ruimzinha, que vai jogar lá fora. Já deu o que tinha que dar. E é isso. Agora eu vou lá preparar o bacalhau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí